Boa tarde a todos e a todas. Estou um pouco sumido aqui do canal, mas vou fazer um convite para vocês que são inscritos. Vou fazer uma oficina hoje à noite pelo CEJA Sebastiana Ulian Pessini, aqui em Marília. Uma oficina online pelo canal do YouTube deles, onde eu vou fazer um pequeno bate-papo sobre como fazer instrumentos com materiais reciclados e alternativos. Quem quiser ver essa live, será às 20 horas e o link estará aqui na descrição. Ademais, é isso. Peço desculpas por estar um pouco sumido do canal, né? Tenho muito trabalho mesmo com a pandemia. E é isso aí, galera. Muita música para vocês e até mais.